Coriça! Esse aqui não sei quem é. Esse aqui, né? Você também não sabe? A chão não quiser. Ei, sai! Faz a linha! Tem que ficar esperto na linha! Para, Pedro! Vai, força! Tem falta! Tem falta! É o Heitor? É o Heitor, o Heitorzinho. Fala com a mão! Oitê! Sai! 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 Sai, saca! Sai, saca! Não, foi bem. Onde foi aquelas coisas de futebol mesmo? Foi. Fala, cara, eu não acredito que... Só deram eles no jogo. O único chute! Tá! Tá! Boa! Tira, Cacá! Tira, Cacá! Quando perdeu, joga melhor, a gente se conforma. Quando perde, joga melhor... Quando perde, joga melhor... Vai! Sozinho, Nicolas! Vai, Nicolas! Tá sozinho! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Mano demais, né? É o maior sobrinho, né? Para graça. É o teu sobrinho, né? Mas ele tá... Ele deu uma evolução assim, mano. Fora, Pedro! Mascou? Mascou? Bora Pedro! Deixe ele jogar, Pedro! Vai! Pai! Pronto! Pai! 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 Olha o tamanho do sub 11 dele! Meu Deus do céu, estou mostrado de fermento Fecha ele, fecha! Tira! Tira, Lucas! Boa! Domina! Isso! Como que não fica bom? Pouca gente! Vai, 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 vai! Vai, Nick! Caralho, achei que vocês jogaram... Pede, Arthur! Vocês jogaram muito! Muito perderam! Tem que dar o sapão, né? Fala mesmo que largou eles no chinelo! No chinelo! Falaram que eles estavam sem concentração... Não! Saiu um moço! O pior é que eu falei, parabéns! Vocês jogaram! Falaram isso! Falaram que vocês jogaram! Tchau! 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 Saiu, 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 saiu. O que que lhe deu? Bora, Beto! A bandeira viu sair, eu não sei. Saiu sim. Saiu? Vai lá dentro, vai lá dentro. Põe na área, põe na área. Na área, Leo. Valeu, Gabriel, vamos, vamos. O rebote tem que quebrar, hein? Pode brincar, hein? Vai, Beto! Acha, Gabriel! Lá no Jackson, lá no Jackson, hein? Vai pra Chico, vai pra Chico! Vai, Beto! Ô, Nicky! Lancho do pé! Isso, Lucas! Ai, se passasse... Chuta! Boa! Ai, pra frente! Tá faltando um limite, Pedro! Tá olhando, Henrique! Ei! Felipe! Felipe! Foi falta, Felipe! Foi falta, Felipe! Tá errando, pô! Tá errando, pô! Tá errando, pô! Boa, Felipe! Boa, boa! Tá errando, pô! Agora tá pisca liquor. Tá bom! Tá bom! Está bom! Dois tá bom! Ele chama bomba que... Meu você tão boa, hein? Esse Danief! Vem, 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 vem. Vai de novo! Devagar! É o Biazzetto, o Fudo Biazzetto, o Henrico. Fudo Biazzetto é foda, cara, meu irmão tá falhando. Tira a bota! É nosso! Ei! Sai da linha! Sai daí, pós a linha! Pós a linha, sai da área, pós a linha! Ei, boneira, vem com nós, boneira! Vem conosco! Ai, ai, ai! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Olha isso! Pede, Arthur! Pede, Arthur! Pede, Arthur! Pede! 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 Pesa ele, gente! Pede! Boa sorte, Boa sorte. Sem volta, sem volta, sem volta. Vai! Vai, vai, vai! Vai, Henrico! Não! Isso! Desiste, não desiste! Boa, Henrico! Caraca, esse menino tem 13 anos, pô! Acho que tem a sua altura, amor! Tem cor maior que o seu! Tira, tira, tira! Isso! Vai de novo, tira! Vai em cima, marca pesada! Dê no gol! Certinho, Arthur! Mela! Isso! Amanhã ainda é muito bom. Vai ter também também. Prazer, Daiane! C sorta, rodeada! Ah, juiz! Vamos pôr Boa letra! a mulher começou agora né começou mas tá pau a pau 10 anos 15? se tu perguntou pra uma pessoa eu também eu não to em nenhum grupo de futebol ai o meu marido fala hoje tem que sair meio dia eu não pergunto nem contra quem e que campeonato é ele só fala assim hoje tem que sair de casa no meio dia eu falo tá bom é isso? é ai meu deus é bom que eu vou embora com bastante e que tá meio na D no corpo né amanhã já pra cima Arthur pra cima vai embora vai embora tira vai mais Arthur sem medo boa toma o jogo fecha eles não faz isso boa boa sem medo Arthur não faz vitamina D boa não faz vitamina D o povo morrendo não acabava sorvete no Mc Donald's com 28 graus eu falei esses caras não sabem o que é não sabem o que é acabar eu que sabe o que é acordar e dormir suando na cama vai embora vai Thor Ei, pai, ei, pega o espirinho, ó, calma o jogo Tira a bola daí Aí tem novo, Heitor Isso, vai para o peito É nossa Isso Ó, Cacá Fora, Pedro, sem medo Ô, Ronaldo Ronaldo, tira bastante do Nicolas depois, hein As coisas, Heitor Ei, chama esse meio aí para trabalhar a bola, meu Estamos ripando a bola toda hora Agora, hein Agora dá, hein Bora, Pedro, sem medo, Pedro Solta Pé alto, hein Podia dar um, o juiz podia dar um pé altinho ali para nós Vários pés Vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma, você cortou o cabelo, cabelo Descantei, ufa Fala, Marcos, tudo bom Vem, galera, você Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vamos desestressar bem, mano Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem ver Vem, vem 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 Não, não sei se é, foi azer, ai, que azar Deu uma de caça É, igual a subiolva, que também deu um azar Sai aqui, ó, o bioló Sai no Jacques, sai, calma O único surte no voo, ele foi... Ai, disso, já ficou da mão Ele estava já acordado Ele estava com medo, uma cidade Ele estava com droga Ele estava com droga Ele estava com droga Vamos marcar, vamos marcar Vai, que cola Vai, que cola Ai, que cola, ô Os caras estão tomando cerveja, dá um perdão Os caras estão bebendo e comendo ali Dá um perdão Eles não estão enxergando nada Vou chamar o cara Sai pra cima dele, amor Ai, mano, pessoal Porque eu tenho que jogar, ó Boa noite. Boa noite. Basta rápido, vamos, amor. Foi falta, foi falta. Mira no gol, ô Paulo. Mira no gol, Paulo. Para o gol. Para o gol, Paulo. Mete a bomba, vai. Ai, que bom. Ai. Mira no gol. Ele anugou. Vamos lá, anugou. Bora, bora, pra cima dele. Isso aqui ainda é aquela chave de grupo, mano. É. Joga! Não, esse aqui não pode ter 11 anos. Não pode ter menino de 12, igual o menino aqui faz. É, acho que a menina também tem o outro Nicola, o cabelo, o cabelo, o cabelo. Esse aqui é sub-11 mesmo, sabe? Sub-11, sim. Como aquele moleque do número 13. É, aquele é o sub-11 do... É, caralho. Não, eu tenho 1,80, mas o moleque... Vai, Washington! Veio dos elfos. Eu tenho um sobrinho aqui também, fez 300 agora, e o cabelo tem 17. Pra frente, pra frente, cala! Pega, pega! Isso, cala, é boa! Vai, que vem. Agora, hein? 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 5! Já! Foi, foi, linda! Vai pra frente! Isso! Vai, vai! Vai, vai, vai! É isso aí, Ítalo! É isso aí, Ítalo! Otávio, fecha o índice, fecha o palmeiro, hein? Eu já meti um pouco. Vai, 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 vai! 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 Isso aí, Ítalo! Deixa o ítalo, ó! Deixa o ítalo! Marca o 1, marca o 1! Manda nele, já, ó! Pede! Pede, vós! Pede! Boa! Vai, venda, venda! Isso, Lúcio! A senhora vai, Vicky! Vai, vai, vai! Sobra assim, Lúcio! Vai pro fundo! Não, fica, Lúcio! Fica! Fica, Lúcio! Não sobe, não! Ele tá errado! Mais uma, Lúcio! Ai, caralho! Tira a boca! Vai, Cacá! Esse aqui tem que estar ali, é como... Pra cima, Chica! Quero comer! Não chuta pro gol, não! Obrigado, obrigado! Obrigado, Jogo! Juta-se! Vai, Lúcio! Vai, Lúcio! Tira esse gol! Vai, Lúcio! Vai, Lúcio! Vai, Lúcio! Vira! Boa! 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 Bate! 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 Valeu! Tá subindo muito, Oito! Fica mais! Boa, Cacá! Tá subindo muito, Oito! Tá subindo muito, Oito! Vai, Ito! Vai, Cacá! Vocês estão deixando o 3 correr, meu! Caralho! Sua do перемenante! Nossa! Olha a caia do... Caralho! Caralho! Vai, Tinha! Basta o do fonte! Vam, Tinha! Opa! Ai, Caralho! Foi mal, Caralho! Pou! Com o chapéu! Esqueçaram de fogueto, claro! Nossa! Tinha de fogueto! Já que a gente tem, tá buscadinho, não fica jogado demais para ele! Você chegou aqui, não está entendendo nada! Olha a sombra! Olha a sombra! Olha a sombra! Olha que bom! Agora você está mandando para aí! Eu acho que agora devia ser jogado. Ah, porque está longe. Estou jogando lá da linha da área. Vem pela área. Nossa senhora! A gente não dá para fazer, mas não é nada Se tem, 2 e 3, só a cara está aí, senhora. Ai! Vamos lá! Temos que terminar a bola! Ch tracking! Vamos lá! Chaves a bola! Uma, papai! Por favor de Deus É isso, beijo vingando É isso Ah, mas vai com beijo Deixa o número 3 na zaga Tá subindo muito o 3 O 3, não sobe, do meio do campo atrás 3 Vai lá, vai lá, boa Vai sair, vai escavando Vai, Otávio Boa O paianique não desiste, vai Agora é nosso Escanteio isso Vai pro ataque É Washington, né Vai pro ataque, Washington Não sabe não Número 3, pode ir pro ataque Volta, Paulo Oh, gol Ah, muito forte Tá bem que os meninos almoçaram, então a gente tá muito forte Tá passando Boa, Gabriel São três tempos mesmo? Três É, a gente tá jogando bem, pô Vai pau, pau, cara Agora eles estão no primeiro Primeiro tempo Fica na boca Taca a bola, vira a bola Para de empurrar Ô, 3, volta pra zaga, meu Nosso time é rápido, o 3, fica na zaga É perigoso o 3, sem pro ataque Olha aqui Ai, caralho Olha, tem a outra Olha, que bonitinha Gente Olha, é o que? Cadê você, Paulo? Isso! Vai, Nicola, vai, Nicola É isso aí, tá bom Aqui, ó, aqui, ó Aê, vamos, Astor Ei, Léo, Chico empurrou, Léo Ei, Léo, empurrou, Léo Empurrou Mas ele mais se descoordenou Mas empurrou Vale igual Sem intenção, com intenção, vale igual a falta Mas foi mais que uma falta de coordenar, Léo Ei, Washington, rebote, Washington Tem que chutar forte, na bola cai No gol, Léo, no gol Ai, boa, Paulo Vamos lá, primeiro Eu achei que tinha acabado Ai, que ligo Vai, Washington É isso aí, Washington É isso aí, Washington É isso aí, Washington Mais uma Vira o jogo Olha aqui, sozinho Segura, segura Não foi pênalti não Ei, professor, pênalti, professor Que pênalti não, Felipe Você acha que foi pênalti? A bola era nossa Sai cá Sai, Licas Rica Sai É isso aí, Washington É isso aí, Washington É isso aí, Washington É, Washington Vamos lá, Washington Médio Vai cá Cala nele Cala, cala, cala Cala, cala Ei, 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 ei Reverte só isso aí, juiz Cuidado aí, oh Vai cobrar errado o lateral Cobra certo Aquela passou A ONU vai passar de novo Isso Ai, acaba logo Só, só Vira Vira o jogo E o 13, gente Olha Caralho Nossa, tem que acabar esse tempo Tá legal Mas vai ter o ONU Ô, juiz Acho que acabou, hein Eu já me contentei Com o segundo tempo Vamos dar dois Dois ainda? Mão! Ô, juiz Vai conjeitar No fôlei No fôlei Não passar O fôlei Ele daria bem também, viu O teste é parte Pra dentro do gol Fui pro gol Para, Grêmio Ele vai chutar Paulo pro gol No chão, Paulo Vai que é tua, Paulo Valendo um Big Mac Ai, não, ai, não Vai ficar Um quarteirão Valendo um quarteirão Com queijo Valendo um quarteirão Valendo um quarteirão Valendo um quarteirão Com queijo Valendo um quarteirão Valendo um quarteirão Olha o treze, olha o treze sozinho! Isso, vai aí, Thor! Foi só um carinho, um agrado. Foi um carinho essa, foi uma amizade. Sai a saca! Sai! Espera a batida! Está com dois então! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Chama alguém que está com dois! Está um pouco longe, coitadinho, mas Deus é bom, vai! Vai no rebote, Heitor! Vai para o dia do goleiro! Olha o impedimento, Heitor! Atalha, Heitor! Gol, 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 gol! Vai! Vai acabar a noite! Vai acabar a noite! Vai, Paulo! Bora hoje, pelo amor de Deus! Bora fazer um! Acredita! Acredita que você consegue! Ganhar vai pescar! Ganhar vai ter pescaria hoje, hein! Ronaldo! Muita do Nicolas, hein! Vai! Vai! Afunda, Arthur! Vai! 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 Boa tarde! Olá! Tudo bem? Passa! Passa! Vai! 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 Não! Não! Vai! Ufa! Isso! Vai ali! Boa! Boa! Vamos! Vamos! Acredita, Arthur! Vai pra cima! Boa reisão! Coisão, dois! Boa start! Coisão, dois. Acredita! Vai pra cima! Boa! Volta, vovó! Chega cuide 서울. V podrأ! Boa versículo! Bovó veio te ver, Paulo! Vali! Aí! Voltamos, assim! Maius! Pra frente, Nicolás, agora é pra frente. Arthur, acredita, Arthur. Tudo bom, gata? Hoje você veio de protetor? Hoje eu vim de boné, pelo menos. Oiê. Eu encontrei um avião, vai chegar aqui, Paulo. Você tava lá atrás, eu só vejo você lá atrás. Ô, João, ô, João, tem roupa do Brasinha no meu carro. Você pode me pegar? É? É, pra, pra você. Posso perguntar pra ele, eu acho que não. O Samu não liga, é o Nino nosso. Não tem tanta educação, tanta educação, querida. Vai pro meio ali, Nico. Você cortou o cabelo, hein, que eu não me conheci no voo, aquela hora. É, agora, é agora, hein. Pronto. Ele era cabelidinho. Isso. Boa. Alta. Pega o três. Vai, 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 vai. Agora. 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 Tira. Passa. Ah, passa. Calma, calma, calma. Tá bom, tá bom. Pra frente, Nino, pra frente. Pra saída aí, a lateral. Aperta a saída aí. Ladrão, calma. Lateral é esse, professor. Pra frente. Oh, não deixa jogar. Tira. Saiu, juiz. Saiu. Tá louco, tá louco. Mas olha que cê. Quem tocou pro time dele, professor? Quem tocou pro time dele, professor? Quem tocou pro azul, professor? É que não ofereceu Heineken pra ele, vocês. Vocês não ofereceram Heineken pro juízo, pô. Ah, pai do seu, Bandeira, lá. Olha o Bandeira, tá comendo churrasco, caralho. Tá comendo churrasco, pô. É sadia aí, Bandeira. Aqui é sadia. Aqui é linguiça da bola. Vai de beber Heineken, ô Bandeira. Tá garantido a Heineken, juizinho. É minhô aqui. É picanha, é picanha, juizinho. Vai, tá indo, joga. Vai, vai, menina. Vai. Vai, Nick. É picanha, juizinho, é picanha. Aqui é picanha, juizinho. Aqui tem picanha. Vai, chuta pro gol. Vai, vai. Gol, gol, gol. Ô, Cauã, valeu, menino. Chuta, gente. Vai, acorda. Chuta que vai te dar uma... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai que entra, né? Ô, Cauã, acorda. Os caras deram um chute. Não entrou, não acredito. Foi. Um. Um único. Vai, nos dois. Vai, nos dois. Boa. Mas que pariu, mano. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não. Grêmio. Fala Grêmio. Vai, caspita. Boa. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, minhas. 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 Fala, foi pênalti. Fala rápido, meu. Fala dentro. Esse três é foda. É muito grande. Ele corre. Ô, Miguel. Faça, tu. Faça, 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 tu. Vai, minhas. Vai, minhas. Vai lá. Feta, tu. Feta. Tira, Lucas. Tira. Pra cima. Lute aí, caralho. Tira. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vi o Camila. O Samuel, esse paciente aqui. Nossa, eles tiraram tantos arros, menino. Vai ali, pra frente. Boa. Vamos. Corre, corre, vai. Vamos. O cara do time tem tudo à minha altura. Pra entrar no... Ô, Miguel. Pra entrar no outro time tem que ter um metro e oitenta. Nossa, coitado, Samuel, cara. Nada, não fala isso. Samuel Guerreiro, cara. A Guerreira é, mas... É maravilhoso. É maravilhoso. Vai, Nicolás. Vamos, Grêmio. Vai pra cima, Arthur. Foi pra correr. Foi pra correr. Foi pra correr. Vai, Grêmio. Isso, grêmio. Está impedido aí, Gil. Está impedido, caralho. Está cego. Nossa, coitado. O churrasco nosso está bom. Essa não dá, pai. Pelo amor de Deus. Dois quilos de picanha, Thiadão. Está garantido dois quilos de picanha pro meu lado. Essa está... Essa aí eu tenho que pagar dois quilos de picanha. Essa tava muito... É um negócio de treze. Essa tava... Vai, Góreto. Sobe, Li. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Caraca, que linda! Ah não, vamos ao greveu! Vamos ao greveu! Vamos ao greveu! A coisa tá quieta, vai, esse cara aí. Ó, deixa eu falar isso aí, vai. Não fala isso aí, vai, deixa eu falar. Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! Marca o 3, marca o 3, lá! Dá pra levar pro 3, né? Vou pra levar pro 3! Sai, vim cá! Tira! Tira, tira! Isso, Lúcia! Tira! Sua, Arthur! Vai um pra ajudar, pô! Tô louco, cadê a bola? 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 Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Vai, Gui! É por você! Vamos lá, Valerão! Zagueiro, zagueiro virou gol, né? Vai, vai, vai! Ele achou que era vô, hein? Pegou, Valerão. Pegou, pegou na mão, sim. Pegou, pegou na mão. Vai, vai, vai! Vai, Valerão! Vai, Valerão! Vai, Valerão! Vai dar certo! Ele vai errar, ele vai errar. Ele vai errar, ele vai errar. Pra fora! Pra fora! Pegue! Pegue! Aperta, gente! Dá mais um, vai! Contra! Aperta, gente! Dá mais um, vai! Contra! Aperta! 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 Pra gente, não! Ô, Miguel! Ô, Miguel! Ô, Miguel! Seu pai tá bravo aqui, Miguel! Tá sobremixinhando, cara! Aperta! Aperta! Acabou a jura aí! Acabou não! Não tem nunca! 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 Cadê eu lá, professor? Aperta! Vai, vai! Aperta! Tá de brincadeira! Não! Ele deu reversão já! Agora vocês estão reversando, hein! Ô, pelo amor de Deus, hein! Vamos, vamos! Ô, Juiz! Vai com o pênalti pro nosso agora! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ô, Juiz! Sai, sai! Sai! Aperta! Aperta! Aperta aí! Aperta aí! Aperta! Volta! Aperta! Aperta! Isso! Mais um, Arthur! Sobe! 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 Toca, Arthur! Tira da frente! Isso, Nicão! Vamos, Nicão! Vamos, Nicão! Vamos, Nicão! Vai de novo! Isso! Não existe! Toca! Vamos, Miguel! Vamos, Miguel! Vamos, Miguel! Vamos, meu filho! Deixa a bola! 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 Tem certeza que o número 3 não é do sub-13? Ele errou o horário? Será que ele não errou o horário? Vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Meu Deus, Pai! Viva! Viva! Vai! Sai, ingenellenza! Viva! Eita, save! Viva! Vivo! 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 Deixa o inzão! Olha o Ostro! Manda aí no Ostro! Você tava dando pro outro lado! Você tá dormindo, Bandeira! Ô Bandeira, me ajuda então, Bandeira! Já dá um pênalti! Ô Bandeira! Acorda, Bandeira! Tá na ressaca brava aqui no carnívoro! Ô Cachaça! Maldita! Ganhou! Maldita barricudinha! Acabou com você! Tem sol na bruseirinha! Barricudinha, né professor? Pelo sorriso, né? Você é louco! Aperta! Agora, hein? É agora, hein? Vai, vai, vamos, vamos! Corre mais! Vai, Grênio! É que se une, juiz! É nóis! Não, cara! É, rola, né? Ô Bandeira, pegue mais fuzão, Bandeira! Agora, ele não! Adeus! Acunda, Aitú! Ó, encarto, ó! badeira! Chega daqui! Bandeira! Vai lá dentro, lá dentro! Bandeira, né? Vem de novo, ó! No goito! Vem do goito! Boa, boa, vai! Vai, menino! Vai, 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 vai! Aí agora eles fizeram igual fazendo pra ele... Mais uma! Vai, menino! Eles não percebem que a gente se ajuda numa pessoa como... ... Escantei, escantei! Foi uma sofrida, né? Foi uma sofrida, né? Vai! Vai! É ótima essa experiência, né? A gente tá sem gostei, né? É! 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 Marca ele, Arthur! Arthur! Fica ali, Arthur! Fica ali, Arthur! Go, 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 go! Vá! 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 Pede aí, tu! Dá o gol!